Olha! Olha, olha, olha! Asan! Agora, agora, agora! Como fazia mais antes Está um pouco despeinado, Pourette Parece um peluche Um peluche É realmente lindo Ah! Olha! Eu sou um bebê, muito manipulável A ver, sim Aqui está Aqui está Aqui está Aqui está A ver se deixa acariciar Bueno, bueno, bueno Vol ir a mim? Não sei, não me conhece tanto Então, de um e dois Sim! Així, muito bem Acariciar com suau Que se veja que é muito bom A ver, esta carona A ver, Susana Posa-te atrás meu Així suau Muito bem Asan Enseña-nos a carona Psst, psst Ah! Com aquelas Com aquelas péssas A ver, com os olhos A ver A ver Aquests ullets Hauríem de fer un pompom, aquí Eh? Posa-te aquí, Susana Exacte Així, ell te mirarà Bueno, doncs mira, si vols seguir caminant cap allà Amb ell A veure com ho fa Asan zieht ein bisschen Und für Marta, das ist das erste Mal, dass sie mit einem Hund spazieren geht Also, keine tolle Kombination zum Anfangen Aber sie machen es sehr schön zusammen Mirans, guck mal Ja Tot pel, eh, avui La Marta el cabell tan llarg, tan preciós El gos també té Asan hat so ein schönes fell Ara, 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 ara A veure, Asan, que així Ara, ara se li veu la cara Mit weißem brust Asan Genau Dein Gesicht Adeuuu Bueno, pues tireu cap allà Molt bé enterprise streamline Ao punto punto dos 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 Von Obrigado.